Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Dos questões muito concretas, este orçamento suplementar não contém uma estratégia que permita e promova o regresso em segurança dos nossos alunos à escola. Esta situação arrasta o modelo de ensino à distância, o que agrava as desigualdades entre os alunos. Mas esta falta estratégica vê-se ainda na total inexistência de medidas que permitam, por exemplo, o reequacionar da lotação das salas de aula ou mesmo a possibilidade de, em alguns casos, ser estudado o desdobramento de turmas. Assim, pergunto, houve algum contacto entre os Ministérios da Educação e da Saúde neste domínio e que medidas estão a ser equacionadas no sentido de garantir um regresso célebre, mas seguro, dos alunos à escola? Outra questão, no contexto desta pandemia do Covid-19, o Governo tem aberto, no último mês e meio, de uma forma faseada, os locais de espetáculo ao público. Abriu até a Praça de Touros do Campo Pequeno para um espetáculo onde estiveram milhares de pessoas, entre os quais o Sr. Primeiro-Ministro e o próprio Presidente da República. Curiosamente, ou talvez não, o único espetáculo ainda proibido é o da Corrida de Touros. A razão dessa proibição não é de saúde pública, certamente. A razão é, isso sim, a censura política, a censura de gosto, a discriminação de quem não se verga ao politicamente correto, enfim, é a violação da lei. Pergunto, que hipotético obstáculo de saúde pública se pode ainda colocar à retoma dos espetáculos taurinos, para mais quando as Praças de Touros estão já desde há largos dias abertas para outro tipo de espetáculos? Qual a previsão da data para a publicação das normas da DGS relativas aos espetáculos tauromáquicos?